Cadeira de banho automobil B20A. Estrutura fixa em aço carbono na cor branca. Assento plano fixo com abertura frontal. Encosto flexível de poliéster. Freios manuais bilaterais nas rodas traseiras para maior segurança. Apoios de braços rebatíveis. Rodas dianteiras de 4 polegadas maciças. 4 rolamentos blindados nos eixos verticais dos garfos giratórios. Rodas traseiras de 20 polegadas maciças. Apoio de pés rebatíveis do tipo plataforma. Rodas traseiras removíveis com sistema Quick Release. Disponível também na versão com coletor. Mais informações no site www.casaortopedica.com.br ou nos telefones 11 20 60 0805 e 11 22 15 39 60.